Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? Vamos levar essa energia até junho. Então pode se alegrar, porque a festa continua. Semar, orgulho de apoiar a energia da nossa cultura. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão. De novo.